Mestre Juvenil, vamos fazer um desafio? Um desafio? Depende do desafio. Vou te pedir vários ritmos de música. Só não pode ter tropeço ao passar de uma música para outra. Nossa senhora, direto? Diretaço. Simbora! Mestre Juvenil, vamos fazer um desafio. Mestre Juvenil, vamos fazer uma música. Mestre Juvenil, vamos fazer uma música. Coelho! Simba! Simba! Marcia! Marcia! Cansei! Boa nota! Perfeito!